E aí gente? A gente tá falando baixinho porque o padrasto da Aline tá dormindo ali, não vai viajar com a gente agora, mas começa a coro de ar de viagem porque eu, a Aline e a mãe dela tamo indo pra Caraguá, litoral de São Paulo, curtir os bons drinks. Cês tão aí gente? Com essa cara toda fodida aqui, eu tava tendo um ataque de rinite, enfim, eu tô aqui já na casa da Aline. Oi. E aí? Ó, mostra a casa pra gente. Aqui é o quarto. Onde eu estava? Tá um pouco bagunçado. Ok. Que a gente tava dormindo. Aí aqui é o banheiro. Tem um banheiro aqui. Tem banheiro. Aí aqui é o quarto que geralmente a mãe dorme com o padrasto, a Neninha. A Neninha. Aqui é onde a gente almoça e janta e blá blá blá. Aqui tem outro banheiro. Outro banheiro. Aqui tem uma travessinha que a gente joga baralho e outras coisas. Cê joga baralho? Aqui é onde a gente fica, você não tá andando conversando. A gente põe umas cadeiras e fica aqui. Aham. Rola o churrasco aqui, né? O churrasco lá atrás. Aqui é a piscinha. Aham, mãe da Aline. Minha mãe. Aqui a gente faz, tipo, é que aqui vem... Aham. Tudo isso aqui é garagem pra cá. Ok. Então, o que acontece é o seguinte. Aqui a gente às vezes põe pra fazer churrasco. Aqui tem uma ducha gelada pra gente, que a gente toma quando volta da praia. Aham. E aqui tem um quartinho de bagunça. Um monte de queremiquira. E aqui a churrasqueira. Ah, essa parte aí eu gostei. E aqui é onde tem as partes de comida, tipo, coisa pra comer salgadinho, essas coisas. Aí aqui tem um negócio, aqui embaixo tem um salgadinho, um bolso de leite, cerveja, coca. E é isso. Gostei. Vamos pra praia. Vamos. Ficou o negócio meio programa de... Isso, vamos pra praia. Pronto, gente, chegamos na praia. Ai, meu amor, tá quente a areia. Tá quente pra caralho. Estou queimando meu pé. Também, a gente tem chinelo. Chegaram os urbanos na praia. A gente tá sem guarda-sol por enquanto, porque a mãe da Lina esqueceu. Então, ela foi buscar. Não, não é que ela esqueceu, ela esqueceu o negocinho de enfiar o guarda-sol. Não tem guarda-sol do guarda-sol. É. Sem ele, não tem guarda-sol, né? Parte o água. Vem tapou. Não pulou, não é? Não pulou, não é? Não pulou, não é? o que você tá fazendo ali eu sou raica e gosto muito de me divertir acabou a história é só isso onde estava escuro na rua ali que a gente achou caiu de uma boia daquela rua tem água olha que solta de almoço para nós botou o tal só que eu Tô tudo melado. O que que a sua avó fez pra nós? Arroz, feijoada, feijoada, só arroz, feijoada, só arroz, feijoada, o bife também é o rosto, né? Bife? Passo a passo de tomando banho frio. Primeiro você sente a água, aí você tem que aproveitar que ela tá meio quente. Uh, agora vai fuder, vai tá feio. Não, vai tá quente de novo. Oscila. Ah, aqui vai ser um chão que ele dá ibope. Mostra ele pra dar ibope. Para, para com isso. Para com isso, meu. Já, meus alunos, para com isso. Eu quero me internizar. Bom, galera, depois de uma descansadinha da tarde, a gente deu uma dormidinha. Quer dizer, a Lini dormiu mais, porque ela dorme pra caralho. E agora estamos indo pra onde? Paque. Por onde? Paque. Estamos indo pra paque. Exatamente, parque. Paque não entendeu. Aqui é o centro de Caraguá. Caraguá. Não é que eu sei, tá aqui é feirinha. Feirinha de Caraguá, gente. Ah, visto ali um parque. Aqui não tem farol? Vai na fé? Vixi. Pior que São Paulo, então. Quer dizer, São Paulo tem farol, mas esse vai na fé também. Mas eles têm que parar. Tem que parar? Não tem farol. Estou avistando, galera. Olha lá. Parece o parque daquele filme lá do Premonição. É, né? Não é? E aí a montanha se destrói e tal. É. É assim, não. Ah, botei o pé nesse parque, hein? Sinto que aquele carrinho vai cair. Eu também sinto. Aquela casinha. Olha, não tá meio torta? Eu acho caras, né? Vamos lá. Pescar? Vamos. Não tem churros? Tu tá com vontade de churros. Hot dog. Rei dos churros. Nossa, que eu achei um churros. Ai, moça, você salvou minha vida. Eu tava com uma vontade de churros. Desejo grave. Ai, moça, tá quentinho o churros? Prabei de fritar. Opa, aí sim. Vai embora? Você foi fácil. Você foi fácil. Divinho. Agora vamos escolher os brinquedinhos que a gente quer ir. Bom, gente, escolhemos agora a clássica montanha-russa pra começar. Não, não, não. Você é roda gigante. Hã? É roda gigante. Roda gigante. Começar radical, né? Roda gigante. Falei errado. Meu Deus do céu, gente. Tá muito alto. Dá pra ver o parque todo aqui de cima. Ó. A real é que esse é um brinquedo romântico. Eita. Que isso que a gente tá querendo conhecer. Opa. A real é que esse é um brinquedo romântico, como é que dá medo? Porque, ó, você tem medo de altura. Você quer namorar com a menina que você tá. Como que você vai fazer? Você tem medo de altura e vai ficar namorando lá no alto, não é? Aquela mais alta ou não? Aquela mais alta? Tem outra montanha-russa lá, ó. Mas aquela tá parada. É, roda gigante. Roda gigante ou montanha-russa. Roda gigante ou montanha-russa lá no alto. Roda gigante ou montanha-russa lá no alto. Roda gigante ou montanha-russa lá no alto. Agora a gente vinha no barco viking, eu acho. Não. Ela tá com medo do barco viking, porque... Picaricamente não é parque grande. Pode, o barco viking pode sair voando. Vai lá, jogo da argola. Errou. Ah, eu não enxergo os cagadinhos. Quase? Ó, ó. Quase. Cricô, ó. Cricô. Nossa, Cris, não. Quase. Você tem que buscar novos horizontes nesse jogo, não é necessário. Mas eu quero um orço grande. Quanto custo luxo. E assim o dinheiro vai rápido. Você vai perdendo, você vai querendo jogar mais. Não é? É assim que funciona o sistema de jogo. Você perde, você quer mais. Ó, das bolinhas é legal. Duas bolinhas. Ó, cinco pontos. É bom? Já peguei o esquema. Tem uma armadilha nesse bagulhinho. Ó, ó o medo. É pior, forte? Nossa, eu não sei de nada. Não, eu não sei. É que ela bate e sai. Não sabe de nada. É que bate e ela bate. Vai lá. Seis, cinco. Dez pontos. Tá bem, então. Ó, já vai ganhar o caminhão, já, já, hein. Seis. Ih, meio termo. Volta. Fô louco, Beckers. Três. Trinta. Nossa, eu salvei você, hein. Cinco, vamos lá. Ó, já errou. Você não quer me devolver sem se levar um coração? Não. Bem mais legal o coração, é. Viu a somatória. Ai, se ele me der um coração. A somatória dos dois dá um coração. Fica lá, fica lá. Vou fazer surpresa. Ó a princesa, ó o que eu ganhei pra você. O que? Isso. Com amor e carinho. Muito obrigado. A gente é um casal que é ator. Ator. Tudo bem. Você viu que eu mostro boa? Tira ou sempre perco? Tira ou perco? Nossa. Quase. Que susto da tua. Caralho, que susto. Agora você tem que acertar tudo pra ganhar o bicho. Quase. Tem um chaveirinho? Terceiro é. Ó, legal um chaveirinho. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Nossa. Você tá acertando bem com esses corações. Tá cheio de corações. Ou a gente vai nesse sentido, ou a gente vai nesse que o parafuso pode cair e o carrinho mata a gente. Eu acho que devemos fazer algo que não tem erro de morte. Ativinha. Comer. Eu não sei. Vamos lá. Nossa. Nossa, mano. Eu acertava essa. Viu? É de ladinho. Bola tá indo pro lado. Tô ligado no movimento de vocês. Só tem perna de pau. Olha só. Vocês tão falando que eles têm perna de pau? Não é. Entendeu? Eles vão oferecer cem reais pra qualquer um. A bola vai pro lado. Fechar a noite com o brinquedo da colmeia. Colmeia não é. Qual que é o nome disso? Não é o nome desse bicho aí. Centopéia. Centopéia. Colmeia. Vamos lá. Centopéia. Ai, eu gosto. Gostei, gostei. Ai, meu Deus. Tá bom, João? Vai ter a descida, vai ter a descida. Ai, meu Deus. A descida. Esse dia vai dar um frio na barriga? Vai dar um frio? Vai. Vou bater na minha cabeça. Eita, porra. Ai, meu Deus. Eu também tenho essa batida. Eu tô alto. Eu tô de bagulho. Ei, parece que eu vou bater a cabeça. Que rápido. Gostou da sua tatuagem, Becker? Eu gostei. Ela decidiu fazer uma tatuagem de rena, gente. Porque em março, ela faz 18 anos. Ela quer fazer uma tatuagem aqui na costela. Aí, ela já fez uma de rena pra ver como fica, né? Mas, na verdade, eu queria fazer uma em persa. Em o quê? Em persa. É, mas aí, no caso, na de rena não rola em persa. No caso, não rolou. Mas a minha tatuagem em persa vai significar fé, amor e amor. Aí, escrevemos em português, porque cá entre nós, em Caraguá, vamos fazer em português. Não quer essa em persa. Triste notícia, galera. Não achei nada pra comer. Tá tudo muito... Quer dizer, achei, mas tá tudo muito cheio. Chegou McDonald's com uma hora de espera. Comer um pastel meia hora de espera. Comer um peixe 40 minutos. Tomar um sorvete 80 minutos. Então... A minha avó vez vai fazer comida pra casa. A avó vez dela vai ter que fazer uma comidinha pra mim, porque Caraguá está definitivamente lotada. Pronto, galera. Tem que falar baixinho, porque tá todo mundo dormindo. Porque a gente é urbano. Pessoa urbana paulista. Sente sono muito tarde. Agora são três e meia da manhã e a gente tá aqui, belhadaço. Enfim, vamos dormir já já. Vamos ficar aqui, ver mais um pouquinho pra pegar no sono. Beijo. Até amanhã, no Daily Vlog de amanhã. É nóis, tamo junto. Espero que suas férias estejam legais. E comenta aí embaixo pra onde vocês foram na virada do ano. Onde vocês estão agora. E o que vocês estão fazendo e tal. Vamos expor isso. É nóis. Beijo, galera. Até amanhã. Tchau. Tchau.